É a NPTV e mais um evento pra você e hoje, quarta edição do Cachorros Fest E você confere tudo o que rolou aqui na NPTV Tô vestido sem andar e tô andando sem falar e tô falando Reclama pra que? Estou bonita e o dinheiro ainda tá dando a mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Sai do mato, véia, coquiu, boiabra, kikikiu Não tô nem aí, chama os cachorro, o punhado e firma no braço Pra você não cair Sai do mato, véia, coquiu, boiabra, kikikiu Não tô nem aí, chama os cachorro, o punhado e firma no braço Pra você não cair Vai só ir pelejando bem devagarinho Tem gente bem pior que nós, reclama pra que? Se eu tô fazer, desata a ré de bar pra cima boiadeiro Nasci pelado, tô vestido sem andar Eu tô andando sem falar, eu tô falando Reclama pra que? Sou bonita e o dinheiro ainda tá dando a mulherada procurando E vai pra cima boiadeiro Agora a gente vai conversar com o Breno Breno, tá curtindo a festa ou não, cara? Demais, né, cara? Querendo ou não, a festa da Comitiva Os Cachorros é a mais top da região Com respeito, com todo mundo aqui, a galera curtindo Isso que é festa, né? Sem briga, todo mundo respeitando um outro E curtindo com os amigos Internados da NPTV, a gente vai conversar agora com o Murilão Que veio lá de Curitiba pra curtir essa festa Murilão, essa é a quarta edição do Cachorros Fest Primeira vez que você tá participando? Primeira vez que eu tô participando aqui Tô muito satisfeito, o serviço tá sendo muito bem executado Muito legal a festa, pessoas legais e tal Talvez por causa da região aqui que é bem legal, receptiva Mas, tô de parabéns mesmo Mais um evento top aqui na cidade de Santo André da Platina E olha só quem tá aqui Evento top conta com a presença do DJ Lucas Siqueira Lucas, fala pra gente, rapaz Satisfação em mais um evento dos cachorros, né cara? Uma satisfação estar aqui no evento dos cachorros E também a NPTV por dar essa oportunidade De estar mostrando o nosso trabalho todo dia E o que o pessoal tá pedindo mais aí, cara? Cara, a galera gosta muito do funk Mas também tô dosando no eletrônico, graças a Deus Tá então o DJ Lucas Siqueira Aqui na NPTV Olha, a festa tá muito boa A comitiva que realizou isso tá de parabéns A festa tá maravilhosa Tô me sentindo super em casa Do jeito que eu queria estar Que eles façam outras porque eu vou comparecer Rapaz do céu Peso numa festa chique demais É essa aqui, cara Maravilhoso 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 Dá um tchau Beijo A doze Estamos aqui hoje na NPTV A TV online do Norte Pioneiro Com o nosso amigo Henrique Pra ele falar o que ele acha da nossa festa de hoje Mano, tá muito top, velho A melhor festa da região Paraná do Brasil, cara Vem aqui, vai gostar, muito bom Muito bom mesmo Estamos aqui com a nossa amiga Beatriz Bia, o que você está achando da festa? Muito bom Você está se divertindo? Muito O que você tem a dizer pra comitiva que realizou essa festa? Queremos de novo Oi, meu nome é Maiana Nóbrega Estou entrevistando aqui Matheus Cadare O que você está achando dessa festa? É, tá mais ou menos Mais ou menos Sabe, a galera tá bebendo bastante Mulher, ela é bonita Ela é bonita Dá uma bonzinha com celegrafia Celegrafia da minha vez Celegrafia gostosa Tem muita mulher gostosa? Tem muita mulher bonita gostosa, maravilhosa Tem bebida de qualidade E a festa tá correta Tá demais Tá estorro Estorro Um, dois, três, vai Estamos aqui com o Cadim de Baiti A festa tá tão boa Que ele tá tomando até água O que você fala dessa festa, Cadim? Essa festa tá muito boa Tá muito boa Tem muitas mulheres Tá bagaçando Mulher, ela é gostosa Verdade, verdade É você que tava no TACA, TACA, TACA Não, eu não danço TACA Ó, a festa tá top Pode vir com o bagulho, é louco, mano Aqui não é só o bagulho envergonha Aqui tá detonando A gente vai conversar agora com um dos organizadores da 4ª edição do Cachorros Fest E Matheus, pelo que a gente pôde presenciar aqui, sucesso mais uma vez, né cara? Cara, graças a Deus Ó, isso aí é resultado de muita parceria Cara, o pessoal é muita amizade mesmo Não é à toa que o lema do nosso comitivo é mais que amigos, uma família Então assim, a galera, a galera é show, show, não tem o que falar Vocês podem ver, tá bombando, graças a Deus Então assim, daqui pra frente é só a tendência de melhorar Ô Matheus, rapaz, e o povo curte demais porque toca de tono nessa festa, né cara? Cara, aqui não tem, não tem escolha Aqui toca punk, sertanejo, forró, eletrônico, black, igual tá educando Sem dúvida, aqui nós entendemos todos os gols, todos os gols Nossa festa tá aí pra todo mundo Foi 10